um estudante de medicina vai avisar o pai na roça que tá trabalhando que passou sapadão é quando eu quebrar a perna você vai você vai você vai que a gente dá essa porcaria viu o bracinho o rapaz do sertão da bahia jovem cientista calma calma menino Obrigado Nossa Senhora das graças o cara o ramo mais novo estudante medicina aí ó passou ver a passagem medicina eu faço uma conquista ainda nossa senhora das graças nunca falha E aí 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 E aí